Se você tá afim de treinar calistenia, não comece sem antes assistir esse vídeo, porque eu vou te falar três coisas que você precisa saber pra não se dar mal. A primeira coisa, mano, é saber o propósito e o objetivo. Por que que você tá começando a treinar, o que que te move a treinar e qual é o seu objetivo com isso? Ah, eu quero emagrecer ou eu quero ganhar massa, eu quero aprender movimentos freestyle, eu quero aprender movimentos dinâmicos, mano, enfim, entenda qual é o seu objetivo. Isso vai evitar que você desanime, se frustre, pare e etc. A segunda coisa é não se importe com a opinião dos outros, porque as pessoas vão falar de você, ou vão falar que você tá fazendo uma cacagem pulando de ponta cabeça, vão falar que não precisa você fazer flexão desse jeito, daquele jeito, que não... Mano, vão falar de você de um jeito ou de outro, sempre vai arrumar algum motivo, mas não se preocupe, porque quando você estiver treinando e quando você mostrar os seus resultados, essas mesmas pessoas vão querer aprender com você, e aí você ensina pra elas. Não se vinque, mano, só ensina pra elas. A terceira coisa, mano, eu acho que é uma das mais importantes e que eu vejo muita galera errando nisso, é não seja uma pessoa vacilona, cara. Se você aprendeu a treinar calistenia, se você tem o dom, o talento, você aprendeu os movimentos, replique, mano, ensine, não seja uma pessoa arrogante, cara. Arrogância antecede a queda. Hoje você pode ser o cara mais top da calistenia, só que se você machucar o seu ombro, amanhã você tá ferrado. Lembre-se, mano, que a determinação faz com que as portas sejam abertas, e a humildade faz com que elas não sejam fechadas. E é isso aí, eu desejo uma ótima caminhada pra você, que você transforme a sua vida, chegue e alcance todos os objetivos que você deseja. Se você quer aprender mais sobre calistenia, você já sabe, pode contar comigo. Curte, se inscreve, compartilha aqui, e é nóis!